Qual a cor de Deus? De onde vem a fé? É preciso ter religião? Se você estiver procurando resposta para algumas dessas questões, tenha certeza que vem discussão por aí. Desvendar a face de Deus é uma busca que não tem fim e está além da ciência e da fé. E para conversar com a gente, eu recebo hoje Frei Davi dos Santos, o Baba Lorixá e professor doutor Sidney de Xangô e também o pastor, teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Aqui, fé não tem religião. Apesar da iconografia cristã ter mostrado, através dos séculos, um Cristo muito europeu, Jesus era um semita, um habitante típico do Oriente Médio da sua época, muito semelhante aos atuais iraquianos, iranianos. Elas são evangélicas? São? Elas querem vender o Acarazé porque elas precisam desse dinheiro para sobreviver? Sim, mas elas têm que respeitar a nossa cultura. Segura a nome de Deus. Todos os cristãos entendem que tem um débito com os que estão encarcerados e que precisam ajudá-los a conhecer ao Cristo. Ombanda, por definição, é uma religião espírita, ritmada, ritualizada, de origem euro-afro-brasileira. E os orixás, para nós, o candomblé, eles são os elementos da natureza. O catolicismo negro inicia com a chegada dos escravos no Brasil. Nós vamos começar esse bloco com o Frei Davi e o Pastor Rodrigo. Boa noite, Frei Davi. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Pastor Rodrigo. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Eu acho que só da gente ter três lideranças de diferentes religiões aqui nesse programa, já torna o nosso palco um palco propício para a tolerância, né? Para a gente começar essa discussão. E, ao mesmo tempo, é um palco que se aproxima de Deus, porque Deus é diversidade. Deus criou a todos e a todas. Já para a gente começar, Frei me diga, fé e religião são inseparáveis? Olha só, é possível plenamente você ter fé. E é possível a religião ser só um suporte para a fé. É possível. No entanto, eu, Frei Davi, estou muito preocupado com a separação da fé e da religião, onde muitos usam a religião na sua estrutura para poder, para dominar, para controlar. Eu nunca imaginei que viria tantas pessoas, esses anos cristãs, usando a minha, por exemplo. Então, isso me preocupa muito com a visão de fé, mas não de fé, de religião, sendo usada de maneira equivocada. E vamos mudar e ajudar o povo a encontrar o caminho certo. Pegando uma carona no que o Frei falou, eu me lembro do romance de Kinkas Borbas, que tinha um personagem, que é o que faz mais sucesso no romance, que é o Rubião, descrito como um sujeito mais crédulo do que crente. Então, eu acho que devemos fazer uma diferença entre fé e fideísmo. A fé é um assentimento racional de relacionamento com Deus e uma doutrina. O fideísmo é uma distorção da fé verdadeira, ou, como ele falou, em outras palavras, são crimes que são feitos, infelizmente, em nome de Deus. Em nome de Deus, né? Em 1964, o boxeador Cassius Clay se converteu ao islamismo, como um ato político, adotando o nome de Muhammad Ali. Era o auge da luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Em 1971, ele deu uma entrevista à BBC falando da falta de representatividade negra na igreja. E eu sempre me disse a minha mãe, eu disse, Mãe, como é tudo tudo branco? E eu disse, por que Jesus é branco, com blusa e branco e branco? Por que o Senhor é torneido de todas as pessoas? O reino de Deus, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, e os homens, e eu disse, Mãe, quando nós morrer, nós morrermos em um céu? Ela disse, naturalmente, nós morrermos em um céu. E eu disse, o que aconteceu com os homens dos negros? E eles tomaram os homens? Mais de dois mil anos se passaram e a imagem que se firmou de Jesus Cristo é eurocêntrica. Um homem branco, de olhos claros, cabelos compridos. Mas a tecnologia ajudou a reconstruir um rosto do que seria um homem da Galileia no século I, chegando à imagem mais aproximada de como Jesus deve ter sido. Ele não era nada parecido com o que se vê por aí. Apesar da iconografia cristã ter mostrado, através dos séculos, um Cristo muito europeu, Jesus era um semita, um habitante típico do Oriente Médio da sua época, muito semelhante aos atuais iraquianos, iranianos, um homem de compreensão forte, forte fisicamente provavelmente, não muito alto e um homem com tês morena, queimado pelo sol, um homem acostumado com as agruras do deserto inclusive, cabelo curto muito provavelmente e barba espessa também e não muito longa. Jesus é negro. Por que nós afirmamos isso? Porque não era comum encontrar pessoas brancas na Palestina, onde Jesus cresceu. Algumas reconstituições faciais de Cristo foram intentadas já, foram feitas. Essa imagem de Jesus, ela na verdade é uma média de indivíduos, de uma população do local onde Jesus nasceu. Então nós tivemos acesso a várias imagens de indivíduos daquele local, fizemos uma busca também em publicações que contavam detalhes sobre a estrutura física desses indivíduos, fizemos uma média que resultou na imagem de Jesus. E na verdade assim não é Jesus, é uma média de indivíduos daquele local onde Jesus nasceu. Logicamente essas reconstruções não se baseiam na aparência exata dele, já que segundo os evangelhos ele ressuscitou. Enfim, de qualquer forma nós não temos nenhuma, a gente não tem alçada de Cristo. Isso aí seria culturalmente e religiosamente impossível para os cristãos. No Egito, no Oriente Médio, nas igrejas chamadas ortodoxas, nós temos muitas vezes um Cristo também mais moreno, um Cristo com cabelos negros, cabelos bastante cheios. Na Etiópia, por exemplo, nós temos uma igreja muito antiga, igreja cristã etíope, igreja católica etíope, e esse Cristo ele é negro. O mesmo fenômeno aconteceu quando os portugueses chegaram na Índia, Jesus começou a ser representado como indiano. Então é comum essa mudança da tonalidade da cor, da copleição física de Jesus conforme a época e conforme o lugar que ele chega. É importante você ter uma identificação humana e compatível com a sua ancestralidade ou com a ancestralidade da veneração, de quem está venerando, aquela abstração religiosa. Mas a representação clássica dele, inclusive com olhos claros e com cabelos loiros, aparece principalmente a partir do Renascimento. Há algumas implicações da gente encarar o Cristo como um Cristo europeu. Se a gente imaginar, por exemplo, o período da escravidão, muito comum no mundo português e no mundo espanhol, a partir do momento que os negros escravizados e os índios escravizados, especialmente na América Espanhola, veem o Cristo como europeu, loiro e branco, e esse homem é o Deus deles ou o filho do Deus deles, isso acaba se transformando, de certa forma, em um instrumento de dominação. Você acaba vendo o homem branco, o homem caucasiano, como o homem superior. Porque a partir do momento que nós reiteradamente encaramos o Cristo como um Cristo europeu, primeiro a gente está fazendo uma mentira histórica, ele não era europeu. Na verdade, Jesus não era nem cristão, ele era judeu. Ao mesmo tempo que a gente cria essa inverdade histórica, a gente também está corroborando uma série de preconceitos, muitas vezes milenares, que estão entranhados na nossa sociedade. Você teria por ele esse mesmo amor, se Jesus fosse um homem de cor? Você teria por ele esse mesmo amor, se Jesus fosse um homem de cor? Frei Davi, a gente viu ali que em cada região que Jesus Cristo é representado, ele acaba assumindo algumas características do povo que ali o representa. Mas esse Jesus Cristo loiro, dos olhos azuis, que foi colocado pra gente, que foi imposto pra gente, talvez seja pra construir uma narrativa de superioridade branca e europeia? Tanto a Igreja Católica, como as denominações cristãs que vêm após ela até hoje, todas têm um grande débito com o povo negro. O povo negro é humilhado nas religiões, é inaceitável no Brasil que nós, afro-brasileiros, somos 56,2% do povo brasileiro e não temos 5% de bispos negros. Ou seja, essa perpetuação a partir da manipulação da figura do nosso Mestre Jesus Cristo, que era moreno da cor daquele povo palestino, e é trazido nessa agressão, nessa agressão até a pessoa de Jesus. Nessa agressão até a pessoa de Jesus. Branca, loira, isso não pode continuar. E cabe a nós, padres, pastores e demais denominações religiosas em geral, combater-se e deixar a Igreja nua pra ser verdadeira. Uma Igreja que insiste em jogar um Jesus loiro é uma Igreja que não está a favor da verdade. Pastor Rodrigo, você, além de ser pastor, também é arqueólogo, um cientista. De que maneira que a gente pode olhar pra essa nova representação desse Jesus negro pelos olhos, através dos olhos da ciência? Interessante. Eu, em parte, eu concordo e bato palmas com o que foi dito no vídeo, com o que o Frei falou. Outra parte, eu tenho uma visão ligeiramente diferente. Mas eu quero colocar bem claro que eu sou negro, estou no meu lugar de fala, já sofri racismo, não aceito a ideia de que o Brasil não tem racismo. Eu já sofri. Mas eu tenho medo, estou falando bem em primeira pessoa do singular, de que o meu trauma direcione a minha luta pelo racismo. Eu tenho que tomar muito esse cuidado. Porque se eu usar o meu trauma pra dar o assento à minha luta contra o racismo, eu não estarei provocando uma mudança social, eu estarei provocando uma vingança. Agora, o que eu discordei ali? Que o Jesus loiro só partiu a partir do renascentismo pra cá, Petrarca. Não, nós temos quadros, e eu não estou aqui pra defender a igreja católica, eu nem sou católico, mas nós temos quadros católicos do quinto século, do sexto século... Muito anteriores. Muito anteriores, que já apareceu um Jesus branco. Agora, a construção do Jesus eurocêntrico não foi para desacatar os africanos. Foi contra os judeus. Exatamente. Porque ser cristão era não ser judeu. Então, eles queriam tornar um Jesus eurocêntrico não pra que ele não fosse negro, pra que ele não fosse judeu. A questão dos negros veio a posteriori. Eu tenho a visão um pouco diferente. É, veio a posteriori. E só mais um detalhe aqui, padre. Repito, eu não estou negando o racismo, senão eu vou negar a minha própria luta de vida. Mas também não podemos atribuir tudo a racismo. E eu só tenho receio daquela fala que foi dita ali, que falaram assim, não, Jesus era negro. Não, Jesus não era negro. Jesus era judeu, e o judeu não é negro. É uma outra tez de pele. Eu quero pedir licença pra vocês, a gente vai continuar com esse diálogo aqui nos próximos blocos do programa, e a gente vai ver daqui a pouco que até o acarajé entrou na discussão religiosa. Não sai daí! Estação Livre de volta, conversando sobre fé e religião. Agora eu estou aqui com o Frei Davi e com o Baba Lorixá Sidney de Xangô. A escravidão é assumida pela Igreja Católica como uma mancha na história do cristianismo. E a conversão forçada dos africanos à religião acabou gerando um sincretismo entre as crenças dos dois povos. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha, de França, é um dos lugares onde a prática do catolicismo negro ainda resiste. O catolicismo negro inicia com a chegada dos escravos no Brasil. É mais uma denominação, vamos dizer, que tenta entender, do ponto de vista até das pesquisas e das manifestações populares, a maneira como a população preta se relaciona com a prática católica, com a religião católica, com o catolicismo. E vão, aos poucos, se organizando no que nós temos ainda hoje nas Irmandades do Rosário dos Pretos, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. É aqui que eles começam a formar a sua consciência enquanto católicos negros. As igrejas dos homens pretos, que foram construídas pelas Irmandades Negras, elas eram espaços, então, que, de certa maneira, demandas, as demandas da população negra, elas eram resolvidas dentro desse espaço, né? Espaços em que os negros tinham liberdade para discutir assuntos que lhe eram importantes, longe dos olhos dos brancos. Aqui, nas igrejas, eles podiam rezar, eles podiam reorganizar as suas famílias. A Igreja Católica, ela tem uma certa culpa, vamos dizer, nos movimentos na própria escravidão. A Igreja, ela foi conivente, sim. O catolicismo foi utilizado como um instrumento, né? A serviço da colonização. E isso é inegável. Porque nós sabemos que também a Igreja Católica tinha escravos, não é? Então, muitas congregações franciscanos, beneditinos, eles tinham os escravos para fazer os seus trabalhos diários, não é? Nós queremos fazer com que a Igreja Católica possa também, de uma certa maneira, pedir perdão e fazer com que haja também compensações. Do ponto de vista das celebrações, por exemplo, a gente vai ver no espaço da Igreja alguns símbolos que são mais tradicionais, que são vistos de uma forma mais corriqueira em outros ambientes de religiões de matriz africana. E esses símbolos estão, por exemplo, o atabaque ou o tambor. Talvez as demandas das Irmandades Negras hoje sejam duas, né? Uma delas é o entendimento de que pode-se ser negro e ser católico. Eu acho que há um segundo passo, que é a proteção desses territórios, desses lugares. Reconhecer, então, que esses territórios são importantes marcos da presença negra nas cidades brasileiras. Freire Davi é inegável a beleza dessas Irmandades Afrodiaspóricas. E eu fiquei aqui refletindo, será que a gente pode dizer que elas só existem porque o negro, na verdade, foi obrigado a professar a fé católica? Eu entendo que ela só existe hoje porque o negro foi resistente e foi atrevido, positivamente atrevido. Eu mesmo, Freire Davi, já fui expulso de cinco dioceses por trabalhar o tema do negro dentro da Igreja. E acho que a Igreja Católica não tem o direito de oprimir o povo negro como continua oprimindo. Você vê que praticamente reduziu em 90% as celebrações afros dentro da Igreja Católica. Nos anos 90, eu e mais quatro padres negros saímos para fazer mestrado e doutorado e criar uma liturgia católica afro-brasileira reconhecida por Roma. O setor conservador, liderado por D. Júnior Salles, passou a força de todos nós. Portanto, há uma perseguição ainda hoje a trazer para a Igreja Católica os valores do povo negro. A Igreja Católica continua sendo eurocêntrica, dominadora, excludente, não sensível à beleza de Deus, que é diversidade, que é amor, que é integração. Eu até ouço dizer o seguinte, se Deus quisesse todo mundo igual, teria feito, tão fácil ele fazer. Ele é Deus. Quando Deus faz cada um de nós diferente, belamente diferentes, é porque Deus tem um projeto para nós, uma proposta para nós. Ora, 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 quando hoje a Igreja Católica insiste em querer todo mundo europeizado, a Igreja Católica tem duas opções. Ou ela entende que Deus, quando criou a diversidade, estava bêbado, ou que Deus está brincando com algo sério. Nós somos autoridades tradicionais civilizatórias e nós precisamos parar de fazer propaganda e compreender a verdade, porque Deus é a verdade. Seja qual nome ele tiver, ele certamente não está do lado da arrogância e do mercado capitalista que invadiu a fé. Essa é a grande verdade. Então, eu confesso que eu tenho muita saudade de um tempo que você poderia ser macumbeiro e cristão. E você sabe que quando você fala, você faz essa fala de ser macumbeiro e cristão, eu fico pensando aqui que Jesus Cristo, ele não existe. A figura de Jesus Cristo não existe no candomblé. Para nós nunca foi um problema. Não é que dizer, nós não temos um propósito hegemônico. Não é que dizer, nunca foi um problema para nós. Até hoje, não é que dizer, até hoje, de verdade, Jesus está na Umbanda, está no candomblé, está na Jurema Sagrada, está no Xambá, está no Xangô de Pernambuco. Até hoje está, você vai lá, eu sou linguista, e portanto, minha especialidade é o discurso. Você vai lá, você vê os cantos, você vê a oralidade e a figura de Jesus, a figura de Nossa Senhora da Aparecida está presente, não é? Nessa religiosidade. A grande questão, e por que eu fui me afastando de Cristo? Porque eu precisava me proteger. Eu precisava me proteger, porque também não faz sentido que eu participe, não é, de uma confissão religiosa que não me aceita, que me sataniza, que me coloca num lugar de inferior. Quer dizer, uma confissão religiosa de tamanha arrogância que se coloca como única verdade no mundo. E eu concordo muito com Frei Davi, concordo muito com ele. Eu não posso acreditar nesse Deus, não é? Quer dizer, como é que ele cria tudo? Olhemos para a natureza, olhe para a natureza. A natureza, ela é hegemônica? Ela é padronizada? E como é que hoje, não é? Quer dizer, um projeto político religioso, notadamente, não é? Quer dizer, ligado às religiões evangélicas que chegaram ontem. A nossa espiritualidade africana tem 6 mil anos antes da invenção da religião. O ofício das baianas do acarajé e o próprio quitute são patrimônios culturais da Bahia tombadas pelo IPHAN. E por isso, existem regras que devem ser obedecidas. Só que hoje é comum em Salvador barracas de vendedores evangélicos que não se importam com essa origem ligada às religiões africanas. Alguns, inclusive, rebatizaram o petisco de bolinho de Jesus. O nosso vídeo repórter, Rodney Sugita, foi até a cidade para entender essa polêmica, que os baianos tratam como a guerra do acarajé. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Não tem necessidade de existir guerra dos acarajés, entendeu? A acarajé, para mim, é a culinária que veio da África. Por que tirar do tabuleiro da baiana a sua única fonte de renda? Por que você não se desce de baiana? Porque, primeiro que a dona daqui é evangélica. O acarajé é uma oferenda da santa e a santa, porque todos os santos têm o seu alimento sagrado. Eu acho que muitas coisas mudaram no Brasil, entendeu? Eu acho que uma roupa, ela não diz nada hoje em dia, entendeu? Porra, velho, aqui você não vai encontrar ninguém evangélico para falar que não. Boa tarde a todos. O meu nome é Dulce Mário de Jesus, tenho 50 anos, sou bisneta de baiana, assumi o ofício em 92, depois de concluir meu segundo grau. O acarajé é a oferenda para a Iansã, que é o bolinho de fogo. O jé vem do verbo comer. Então, antigamente, só vendia acarajé, que era filha de Iansã. Botava o tabuleiro na rua para vender, para fazer a festa da santa, né? Da orixá. Então, só por antigamente vender acarajé, que era filha de Iansã, que era do candomblé. Iansã comanda os ventos e a força dos elementos. A luta maior, até da própria associação, é que as baianas se vistam de baiana, que usam seus adereços, que usam sua vestimenta, e elas relutam com relação a isso. A minha banca, o meu tabuleiro é licenciado. No tabuleiro da baiana tem um patapa, oi caro, oi caro, oi caro, oi caro, oi caro, tem um carão. Se eu pedir você me dar o seu coração, o seu amor de iaia. Então, sou evangélico, eu congrego na Igreja Pentecostal das União em Cristo. Com dinheiro daqui, do acarajé, eu sustento quase oito pessoas no caso, entendeu? Eu não vou usar uma roupa, eu não vou me sentir bem, e o Espírito Santo de Deus também, Ele não tem isso pra mim, não é isso que Ele quer pra mim. Nós somos evangélicos, todos nós da família somos evangélicos. Então, a hidrometalha do vestimento tradicional da baiana não pega nada pra nós, entendeu? Mas nós não nos vestimos de camisa normal, um short ou bermuda, porque faz parte da nossa ética também. A gente, o acarajé da Alice aqui, o da Alice, não é bem-vindo, entendeu? Não sei se é pelo fato de sermos evangélicos ou não sei porque é um acarajé bom. E você vai ver que tem o amor da gente no acarajé. Eu tô falando no caso da Prefeitura de Salvador. Tem um decreto que foi reformulado em 2015, Onde diz que a baiana do acarajé ou o baiano do acarajé em logradouro público Tem que estar de vata, de saia e de torso. E isso não acontece. 99% não utiliza das vestimentas, o evangélico. Mas se o decreto fosse cumprido, teria que usar. Oi, a caça acarajé, oi, santo de candomblé. A roupa é desconfortável pro dia a dia você trabalhar com azeite. Tem isso, que é muito calor você trabalhar com azeite. Elas são evangélicas? São. Elas querem vender o acarajé porque elas precisam desse dinheiro pra sobreviver? Sim, mas elas têm que respeitar a nossa cultura e a nossa religiosidade. E segundo, por ser uma roupa típica do povo do candomblé, Acho que também seria desrespeitoso pra gente que não é estar vestido, Porque tem as vestidas das cores, dos colapes e das contas, Não representaria o que a roupa representa pra eles. O que vai manter a tradição, na realidade, não vai ser o traje, Vai ser os bolinhos que são feitos, o pessoal conhece, o acarajé da Bahia, Pela tradição que ele tem. O traje já vem de pessoas que já tem aquela ideologia. Você também poderia pegar uma pessoa, colocar com traje de baiana aqui, E eu continuar trabalhando. Mas eu acho que seria uma besteira. Bolinho de Jesus não é acarajé. Se você olhar na Bíblia, na Bíblia não fala em acarajé. O bolinho chama acarajé mesmo ou é bolinho de Jesus? É acarajé. É acarajé, não tem essa. Não, acarajé é acarajé. Você conhece algum acarajé que chama bolinho de Jesus? Aqui em Salvador, não. Nunca ouvi falar, não. Como fez de uma guerra mais comercial, Uns querem ganhar mais do que outros. Porque em termos de religião, eu acho que não. A carajé é uma culinária. O ofício da baiana também é cultura. É uma cultura que já existe há mais de 300 anos. E um país sem cultura não é nada. Todo mundo gosta de acarajé. Todo mundo gosta de acarajé. O trabalho que dá pra fazer que é. O trabalho que dá pra fazer que é. Pai Sidney, acho que a gente está ali de frente para um descumprimento da lei. Lá em Salvador é obrigatório utilizar a roupa da baiana para se vender o acarajé. Mas pensando num desrespeito religioso. De que maneira que a gente pode olhar para essa história? Engraçado, não é? Que eu não vejo os evangélicos pegando elementos budistas. Elementos Hare Krishna. Elementos judeus. Por que que eles só pegam elementos negros? Elementos ligados às tradições diaspóricas no Brasil. Por quê? Você não vê esse tipo de afronta, e eu chamo de falta de ética, com elementos de outras culturas e religiosidades. Só há um nome pra isso. Racismo. Isso é mais do que apropriação cultural. Isso é crime. E você não vê esse mesmo comportamento euro-referenciado, branco euro-referenciado, com as outras religiões. Tá na cara que nós estamos com um problema gravíssimo no Brasil, que é o seguinte. Que é o seguinte. Há um setor bacana, evangélico, que é respeitoso, que é honesto, que sabe do que está em jogo no mundo cultural e na disputa de espaço e de narrativas. Há um setor evangélico honesto que eu admiro. O pastor Henrique, que apareceu na reportagem, faz parte do setor honesto. Mas há um outro setor que eu peço, pelo amor de Deus, se vocês são evangélicos honestos, procure estudar um pouco mais, com respeito cultural. Procure ver o quanto vocês estão sendo agressivos, estão sendo usados. É o que acontece hoje com o mundo evangélico que está mal resolvido, que converte muitos negros, mas com a condição que esse negro não leve para dentro da igreja evangélica nada da cultura africana. Não dá. Ah, Deus nos fez africanos com os nossos valores, atabaques, belezas das roupas. Por que tem que estar lá, de terno e gravata, e de roupa europeia só? Isso é crime. Afronta cultural, evangélicos, de toda a denominação. Meus irmãos, vamos discutir com consciência e ciência o que está acontecendo. E aqui eu faço um apelo aos meus irmãos do Ministério Público Estadual e Ministério Público Estadual. Vocês estão sendo omissos na defesa do povo negro. Eu falo como negro católico, mas são meus irmãos o pessoal de Candomblé. Fui em várias reuniões onde o Ministério Público aparece, fala bonito, e depois não faz nada. Ministério Público, sejam nossos irmãos. Frida, a gente ainda tem muito assunto para tratar aqui no programa, mas eu preciso sair para fazer um break. A gente volta já, já. Estação Lívia de volta falando de fé, religião e tolerância com o babalorixá Sidney de Xangô e novamente com o pastor Rodrigo Silva. O Santuário Nacional da Umbanda, também conhecido como Vale dos Orixás, foi fundado nos anos 70 por Ronaldo Linhares, em Santo André. Nós conversamos com o Babalaô para conhecer um pouco melhor a origem sincrética dessa religião. O Santuário Nacional da Umbanda é consequência. Nós nunca, nós temos sempre postergados. Não tinha um espaço onde o irmão umbandista, o candomblesista, pudesse realizar seus trabalhos sem ser incomodado. Aqui era a antiga pedreira Montanhão. E aqui tinha duas coisas que eu julguei primordial para fazer o santuário. Primeiro, como eu sou filho de Xangô, tinha pedreira. Segundo, tinha uma cachoeira, que é muito raro a gente encontrar. É a única cachoeira que existe em Santo André. Por detrás daquela serra, tem uma linda cachoeira. Umbanda, por definição, é uma religião espírita, ritmada, ritualizada, de origem euro-afro-brasileira. Com a abolição dos escravos, muitos escravos se voltaram para a cidade. No Rio de Janeiro, havia vários lugares em que os negros exerciam a sua religião de raiz, a religião que eles trouxeram da África. Aqui, isso se misturou com o espiritismo de então, compreende? E com o cristianismo, que foi imposto ao negro. Em face da proibição, nós tínhamos que ter um instrumento para acompanhar esse tipo de trabalho, chamada macumba. Nós tínhamos que ter um instrumento, certo? Que fosse prático, leve de carregar. Como havia perseguição policial, ele precisava ser muito leve. Eu levanto a macumba com o meu dedo mínimo. Chamavam de macumbeiros os que batiam na macumba. O candomblé tem uma tradição mil vezes mais antiga do que a Umbanda. A Umbanda é uma criança, nasceu no Rio em 1908. Por que razão nós temos na figura de Oguna de São Jorge? Porque o santo São Jorge é um santo vestido de aço dos pés à cabeça. O mesmo acontece com os demais orixás. O verdadeiro terreiro de Umbanda só faz uma pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Mais nada. O meu São Jorge, quando entro em sua casa, me pede descalço e me vejo no altar. Pai Sidney, quem segue religiões de matrizes africana, comumente é chamado como macumbeiro. Seja ele um bandista, candomblesista, ou seja ele de Ifá. O que isso acontece? Veja que, mais uma vez, no cerne da questão, está o racismo. Você não tem um termo, quer dizer, no Brasil, para os judeus, para os budistas, para o Hare Krishna. Quer dizer, então, é muita desonestidade intelectual você tirar o racismo das tensões entre as religiões cristãs e as religiões hegemônicas, cristãs e todas as outras denominações, e as religiões afrodiaspóricas. A gente não pode tirar. É racismo, é tudo racismo. O que acontece hoje com as religiões afrodiaspóricas no Brasil é criminalização. Nós somos criminalizados. Criminalizados, por praticar. Eu posso perder o emprego por ser de terreiro, eu posso perder parte da minha família neopentecostal. Quer dizer, se eu sou de terreiro e parte da minha família é neopentecostal, eu não posso lavar as roupas brancas na casa da minha própria mãe. Que religião é essa? Que religião é essa? Que fé é essa? Eu só quero o direito à existência. Eu sempre digo isso. Eu não quero que todo mundo seja de candomblé. A minha religião não depende da inexistência do outro. Eu não preciso que o outro inexista para continuar com a minha fé. Pastor Rodrigo, eu queria voltar naquela nossa reportagem lá de Salvador, do Acarajé, da Bahia, do Bolinho de Jesus, porque eu queria te ouvir sobre essa discussão ali baiana. Muito bem. Eu começo a minha fala aqui até dizendo uma coisa para o telespectador que está em casa entender. Vocês já perceberam no primeiro bloco que houve uma discordância entre mim e o Frei Davi, e certamente haverá também com o pai Sidney. Mas eu quero elencar aqui um provérbio. Já atribuíram a Santo Agostinho, o Tertuliano, o autor do provérbio se perdeu na história. Mas eu vou citá-lo, que ele continua sendo verdadeiro. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Então, naquilo que é essencial, eu acho que não pode ter a opinião dele e a opinião minha. Racismo é crime, ponto. Aqui não tem cada um. O que você acha do racismo? Não existe isso. Isso aqui, unidade. Naquilo que não faz parte disso, ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Agora, em tudo, caridade. Veja bem, como eu falei, eu sou negro, já sofri racismo, sofro ainda. Então, não estou contando uma história que eu li num livro, mas eu falei. Eu tenho medo de usar o meu trauma para dar assento ao meu racismo. Por quê? Por exemplo, eu percebi duas atitudes aqui. Não deles, mas eu digo das matérias. Na primeira, quando houve uma apropriação do bolinho de acarajé pelos evangélicos, isso foi abominado, porque isso pertence à cultura afro. Mas quando na outra matéria houve uma apropriação do catolicismo europeu por religiões de matriz americana, foi parabenizado. Então, quer dizer, até que ponto, você está entendendo, se eu estou procurando aqui uma integração cultural, por que é aplaudível uma missa com um tom afro, mas não é aplaudível um evangélico vendendo o acarajé de um jeito evangélico? Quando disseram aqui, os evangélicos não se apropriam de outras religiões, só das africanas. Isso não é verdade. Tem um monte de igreja evangélica aí com pastor usando talit, usando kipá e colocando menorá no altar. Isso é judeu. Isso é judeu. Tem um monte de igreja evangélica fazendo isso. Tem um monte de igreja evangélica se apropriando de coisas budistas também, quando vai para a janela 10, 40. Então, eu temo tornar a África uma espécie de africanização, que tudo que é bom tem que vir da África. Lembrando o quê? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu não tenho só sangue africano na minha veia, porque eu já procurei minha ascendência. Eu tenho cristão novo. Para quem não sabe, em casa, é judeu que foi convertido à força no catolicismo. Eu tenho índio no meu sangue. Eu tenho africano no meu sangue. Então, eu tenho o português, o índio, o africano e o judeu. Eu tenho os quatro. Por que eu só posso privilegiar uma das etnias? Então, eu tenho essa preocupação. Isso não significa, da minha parte, negação do racismo. Por favor, eu quero acentuar isso aqui. Mas eu acho que a luta de Jesus é por todos os oprimidos, e não apenas um deles. Eu tenho que lutar por todos os segregados. Seja ele negro, se ele judeu, seja ele mulher, seja ele uma mãe branca, que também está na periferia lutando para criar um filho. Está certo? E eu não posso aqui, pai, responder por todos os evangélicos. Eu posso responder por mim. Por mim. Por isso. Porque, na minha fala, é lógico, teologicamente falando, tem diferença. Como falou, você não é cristão, eu sou adventista. Mas jamais eu iria apoiar alguém, dessacralizar um culto. Aliás, eu quero só falar uma coisa, que não em propaganda a minha religião, mas a minha crença. Eu advogo, entre as minhas formas doutrinárias, a separação absoluta entre igreja e Estado. Porque um bom presidente, um bom governante, não pode governar só para os adventistas. Eu quero que, no bairro, eu tenha tanto direito a ter uma igreja adventista, como você tem direito a ter um centro espírita. E por isso que aqui, no Estação Livre, eu comecei dizendo que a gente era um espaço de tolerância. Para que vozes, como a de vocês, tenham espaço e possam falar aqui o que vocês acreditam e têm como verdade. Nós falamos sobre umbanda, agora vamos conhecer um pouco do Candomblé. Nós estamos aqui no terreiro Axé-Ileobá, o primeiro terreiro tombado pelo Estado de São Paulo. Eu nasci na tradição culto e cultura dos orixás, eu nasci no Candomblé. E os orixás, para nós, o Candomblé, eles são os elementos da natureza. O Exu, por exemplo, que é um dos temidos, pelo sincretismo ser considerado o demônio. Porém, na nossa religião, o Candomblé não acredita em demônio. O Exu, ele é quem controla o eixo do mundo. É o mensageiro, quem transmite o recado das divindades para nós. E é quem nos dá caminho para que nós possamos iniciar a nossa jornada. Nós temos minha mãe, Inhansã, que é a dona dos ventos, dos raios, dos trovões, é uma guerreira. Ogum, que é a orixá de abertura de caminho, a orixá dos ferros, do sangue, da hemoglobina. E também tem a questão do sacrifício animal, que para a gente o EG, o sangue, ele é de extrema importância, pois representa vitalidade, força e cura. Tem os abates, mas a gente não desperdiça nada. Então, as carnes, as servidas na comunidade, quando tem as festividades, a parte mesmo do couro é preparada, os atabaques. Então, nada é desperdiçado no Candomblé. E tudo é feito com muito respeito e permissão, inclusive da ancestralidade, da própria orixalidade. No Candomblé, a gente não existe somente o sacrifício animal. A gente tem o sacrifício vegetal, que são através dos banhos, das ervas. O sacrifício mineral, que é através dos otás. Então, quando você vai fazer um assentamento, onde você vai personificar aquela força daquele orixá, você pede licença para a natureza e personifica através de uma pedra, que nós, no Candomblé, chamamos de otá. A fé, na verdade, é aquilo que eu falo, é a força que nos move, porque problemas e dificuldades todos nós teremos. Achei. Mas, Sidney, a gente viu ali na reportagem falar de sacrifício animal, sacrifício vegetal. Eu vejo que outras religiões também praticam o sacrifício animal. Pessoas que vestem sapatos de couro, bolsa de couro, roupas de couro, mas veem como um problema a galinha da macumba. Essa intolerância, isso mostra a intolerância, o seu ver. Essa intolerância nos últimos tempos, ela vem crescendo, ela vem diminuindo. Olha, pelas mãos de deputados e vereadores do Rio Grande do Sul, nós fomos parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a morte da galinha, como diz o doutor Hédio, vale mais que a morte do corpo preto. Os evangélicos nos levaram, nos levaram porque eu sou um negro de candomblé. Eles nos levaram ao Supremo Tribunal Federal. Isso é desperdício de erário, não é? Quer dizer, então, nós estamos diante de lavagem cerebral e diante de um projeto político de poder. E eu preciso dizer que a religião foi inventada ontem. Antes da religião, nós já sempre tivemos uma espiriticidade negra. Porque para os negros não há separação entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Eu tenho mais uma coisa importante a dizer. A religião é a privatização da espiritualidade. Hoje, o capitalismo fez da religião a privatização da espiritualidade na sua origem berço do mundo africana. Enquanto o pai estava falando aqui, eu estava lembrando de algumas situações que eu também já fui discriminado por ser evangélico. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Eu vou dar um exemplo vergonhoso, que corrobora com o que ele está falando. Uma vez, eu trabalhei, quando eu fiz a faculdade de teologia, vendendo livros de porta em porta. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma mulher e ela falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou, então não vou te receber na minha casa. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque uma vez eu trouxe um crente para orar na minha casa. Quando ele viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele falou o seguinte, tira essa negrinha daqui, isso não só vai para o inferno. Ela falou, se eu estou no inferno, então o que você está fazendo aqui? Olha que vergonha. Eu falo isso aqui porque, infelizmente, existem. Eu sei que a minha vida é a única Bíblia que muito não-adventista vai estar lendo lá fora. Eu digo Bíblia não no sentido de exclusividade, mas no sentido que a única doutrina adventista, que talvez vocês vão conhecer aqui, é o meu comportamento. A primeira doutrina da minha igreja chama-se Rodrigo Silva, eu tenho essa consciência. E eu lamento muito, pai, pelas discriminações que vocês passaram por alguns evangélicos. Eu só faço um pedido muito singelo aqui. Eu sei que também é sem querer, mas a fala, os evangélicos nos levaram, ela também me dói. É pesada. Eu me sinto discriminado. Porque eu nunca levei um espírita à justiça por causa do direito dele, e eu sou um evangélico. Então, quando falam assim, os evangélicos nos levaram, os brancos nos levaram, totalitariza e me inclui. E eu sou preto, sou pastor, sou evangélico, e eu nunca levei um espírita à justiça. Existem. Eu não tenho vergonha de admitir pela câmera. Existem muitos evangélicos que dão vergonha, são como pantufa. Dentro de casa é confortável, na rua dá vergonha de usar. Eu admito isso. E admito que a minha vida é a pior ou a melhor propaganda do Jesus que eu adoro. Também admito isso. Mas, por favor, não usemos linguagens inclusivas. Há muitos evangélicos. O Frei falou aqui, o pastor, não lembro o nome dele, que faz um trabalho bom, que reconhece. É lógico. Em termos doutrinários, eu não sou católico. Eu não sou espírita. Então, tem uma doutrina que é diversa da deles. Mas, em termos de irmandade, eu não fui um hipócrita quando eu o abracei, tirei uma foto e perguntei se eu poderia colocar no Instagram. Sabe? E eu digo o seguinte, o mesmo Deus que eu amo, ama ele. Mesmo que tenhamos compreensões diferentes. E como evangélico, eu também já fui discriminado. Então, assim como um negro às vezes é discriminado pela cor da pele, pelo tipo do cabelo, um evangélico também já foi discriminado. Então, vamos juntar forças e vamos dizer não à discriminação, seja para o espírita, seja para o evangélico e cada um com a sua ideia respeitando a ideia do outro. Vamos dizer não à intolerância religiosa. Seja em qual forma que ela vier. A gente vai para um rápido intervalo, porque ainda tem muita conversa por aqui. É bem rapidinho, não sai daí. Estação Livre de volta e agora com os nossos três convidados aqui no estúdio. Frei Davi, Pai Sidney e Pastor Rodrigo. Os cristãos cumprem o importante papel de acolher pessoas em cárcere. O Estação Livre conversou com um ex-detento que se converteu na prisão e com o pastor que coordena a Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. Vem, meu irmão. É uma ênfase cristã assistir os presidiários. Jesus Cristo disse, estive preso e fostes ver-me. Então, todos os cristãos entendem que tem um débito com os que estão encarcerados e que precisam ajudá-los a conhecer ao Cristo e também a encontrar uma nova vida. E tem todo um projeto de acolhida desses egressos quando fora da prisão. Você quer aceitar, Jesus? Quem aqui já aceitou, Jesus? Aleluia! Aleluia! A minha descoberta de fé mais profunda mesmo foi quando eu passei pela faculdade. Eu falo faculdade porque eu falo cadê? Para mim, eu não fui faculdade. Faculdade de aprendizado. Uma faculdade forçada, né? Então, quando eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor é realmente comigo, me dá um sinal. Quando eu acabei de falar, apareceu um passarinho bem na ventana. Aí ele começou a cantar e eu comecei a chorar e eu vi que realmente deixou um propósito ali. João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a maioria das pessoas que estão encarceradas, elas vêm da periferia. Elas vêm da periferia, elas são pretas e pretos. E a igreja evangélica, principalmente a pentecostal, ela é majoritariamente formada de mulheres e de pretos e pretas. Portanto, gente que sofre, que sofre essa loucura brasileira, que é do aprisionamento irresponsável. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Hoje, 12 anos, pastor de uma igreja na favela, dentro da primeira igreja dentro da favela. Muitos jovens se espelham, graças a Deus. Muitas pessoas estão no tráfico, estão na vida errada. Ligam pra mim, pedem oração, porque sabem que Deus mudou realmente a minha vida. Essa igreja é conectada por um propósito. Primeira igreja fundada aqui dentro da favela. Essa igreja aqui, que Deus nos deu a oportunidade de estar tomando conta. Você quer não assaltar? A estrutura aqui foi tudo combinar com os irmãos jovens, fez de palete, falta pintar. A igreja acolhe, a igreja dá formação, a igreja dá apoio, a igreja ajuda a pessoa a encontrar sua vocação, a encontrar trabalho, a voltar pra escola, etc, etc. Fé é você acreditar na mudança de alguém, fé é você buscar na mudança de alguém, por mais que pareça ser impossível. E quando parece impossível, aí é onde Deus trabalha. O Estação Livre é um programa que fala muito de futuro. A gente quando se propôs a vir falar de diversidade aqui dentro da televisão, foi pensando no futuro de quem nos assiste. É colocar uma positividade na vida das pessoas que nos acompanham. E eu queria pedir pra vocês, pra gente terminar esse programa, com uma mensagem de cada um, que seja uma mensagem positiva, que seja pensando nessa tolerância pro futuro. Por favor, pastor Rodrigo. Bom, pra todo mundo que tá em casa, foi um prazer participar com você. E se você segue Jesus de Nazaré, eu acho que pra aqueles que são cristãos, a minha dica seria o seguinte. Peça a Deus todos os dias, pra que as pessoas, quando chegarem perto de você, possam sentir em você como Jesus faria se estivesse no seu lugar. E esse eu desejo pra minha vida e pra sua. Pai Sidney. Eu gosto muito de uma expressão yorubá no cumprimento. E os yorubás tem uma forma de cumprimento, tem várias, mas uma que eu gosto muito, que é mo-uá. Mo-uá. Quando você pergunta a uma pessoa como você está, como você vai, que é xé-la-fi-ani, como você vai, a resposta é mo-uá. O mo é o pronome pessoal de primeira pessoa, eu, e o w-a, uá, é eu existo. Então, veja que poesia. Eu lhe pergunto como você está, e você não diz, eu sou cristão, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô doente. Você diz, eu existo. A minha mensagem pra todos é que possamos existir. Possamos simplesmente existir. E que as pessoas, não é, respeitem a existência diversa, a existência de cada um e cada uma, que nós possamos existir com todas as nossas diferenças. Mo-uá, eu existo. Frei Davi. Eu faço um apelo a todas as expressões religiosas, não importa a católica, expressões evangélicas, expressões afro-brasileiras, de origem matriz africana, não importa se é de origem oriental, todas se perguntem, se perguntem o quanto vocês estão usando a instituição para abafar e massacrar a intuição. Por favor, amem, amem a intuição. Ela não pode, ela não pode ser abafada por sua instituição. Quando um grupo massaca o candomblé, é a instituição que está massacrando a intuição. Por favor, abraça a intuição. E instituição, converta-se à grande energia do cosmo, nosso querido Senhor, de tudo e de todos. Amém, axé, aleluia. Eu quero muito agradecer a vocês três por essa discussão tão respeitosa e esclarecedora. Estação Livre fica por aqui, desejando que esse programa tenha trazido uma mensagem de fé e de esperança a todos vocês. A gente encerra o som de Lía do Itamaracá. Semana que vem, tem mais. Ô meu São Jorge, quando eu entro em sua casa, de pé descalço e te vejo no altar. Ô meu São Jorge, quando eu entro em sua casa, de pé descalço e te vejo no altar. Ele é o rei, ele é o pai, é judiceiro do seu cavalo.